Olá, muito boa noite. Você já está assistindo o consumidor em pauta, um programa de utilidade pública da sua TVE que vai ao ar diariamente. De segunda a sexta-feira nós estamos aqui sempre a partir das 18 horas para defender os nossos direitos. Nós temos uma série de direitos e que são defendidos aqui pelos advogados, pelos juízes, pelos desembargadores, pelos professores universitários, por aqueles que realmente sabem do assunto e respondem as perguntas que vocês nos mandam aqui para o programa. Falando em perguntas, eu já já vou colocar aí na tela os endereços para que vocês mandem as perguntas para nós. Vocês podem mandar pelo nosso e-mail, que é esse que está aí, ou então pelo nosso WhatsApp, que também está. Então vocês mandam as perguntas para cá, ficam aguardando as respostas, porque às vezes demoram um pouquinho, mas nem sempre demora muito, né? Então a gente responde para vocês todas as perguntas sobre os direitos que nós temos. Falando nisso, eu quero agradecer ao pessoal da equipe técnica da TVE e da produção da TVE também, que fazem com que a gente permaneça no ar via internet. Eu estou aqui no meu escritório, na minha casa e o meu convidado está lá no escritório dele, que é bem longe daqui, diga-se de passagem. Se você quiser assistir esse programa ao vivo, então você faz o seguinte, você vai lá, clica no TVE ao vivo e assiste o programa no telefone, no notebook, no tablet, no computador, onde você estiver. Você assiste o programa Consumidor em Pauta ao vivo. Tá bom? Hoje nós vamos falar de direito comercial. E eu tenho esse um programa extremamente importante, porque diz respeito a aquelas coisas que nós tratamos diariamente e como nós conseguimos fazer para conseguir viver melhor a respeito daquilo que diz respeito ao direito comercial que nós temos. E quem vai participar do programa de hoje é o João Batista Custódio Duarte, que é diretor executivo do Grupo Fortus. Boa noite, João. Tudo bem? Boa noite, Machado. Tudo bem? Boa noite, telespectadores. É um prazer estar aqui novamente compartilhando um pouco de alguma experiência com os telespectadores. Não com alguma experiência, não. Com muita experiência para os nossos telespectadores. O João hoje vai falar de finanças pessoais. E vejam vocês como é importante esse programa das quartas-feiras aqui do Consumidor em Pauta, porque trata exatamente do direito comercial. E hoje nós vamos falar das nossas finanças pessoais. E eu já tenho aqui, João, a primeira pergunta, que vem da cidade de Pelotas, da dona Karina. E ela pergunta o seguinte, semana passada assisti a uma propaganda na TV de um banco falando sobre o Open Banking. Eu sou professora e como isso pode me beneficiar? Pode beneficiar um professor ou para o João? Sim, todos nós. Olá, Karina. Senhora Karina, obrigado pela pergunta. Espero que muito em breve a Fena Doce já volte, né, passando esse período de pandemia. E tem um carinho muito especial pela cidade de Pelotas. Bom, nessa segunda fase do Open Banking, o Open Banking já foi adiado algumas vezes a pedido dos grandes bancos e agora já a sua segunda fase entrou no mês de agosto, né? E o Open Banking nada mais é do que o compartilhamento das informações financeiras que nós temos no nosso banco, onde nós temos a nossa conta corrente, com outras instituições financeiras, sejam elas bancos financeiras ou fintechs. Como isso pode, dona Karina, nos beneficiar? Hoje, quando nós precisamos de uma linha de crédito, a gente acaba, muitas vezes, fazendo operação no banco que nós já temos o histórico, o histórico de bom correntista, o histórico de bom pagador e isso acaba nos trazendo taxas menores. Quando nós temos essa possibilidade de compartilhar o nosso histórico com outras instituições, nós vamos ter mais competitividade, mais empresas, instituições nos oferecendo crédito, por exemplo, a taxas menores e prazos maiores. Então, se nós precisamos de algum produto financeiro, vai nos ajudar muito. Hoje, cada banco já está disponibilizando nos seus home banks, office banks, nos seus sistemas, um campo específico que a gente pode compartilhar essa informação com outras instituições financeiras. Então, isso vai realmente deixar o mercado muito mais competitivo e vai nos favorecer, nós consumidores. Hoje, eu estou aqui na mão com a cuia que a Fortus Group nos ofereceu. É uma cuia com a bomba e eu vou dizer uma coisa para o João. Sexta-feira eu vou para a praia, vou levar para lá, vou curtir essa cuia aqui da melhor maneira possível. Tá bom? Muito obrigado pela lembrança da Fortus Group, que me ofereceu a cuia e a bomba. Quer dizer, a cuia sem a bomba não adianta nada também, né? Bom, mas apesar que a bomba a gente compra por aí, mas uma cuia da Fortus não é uma todo mundo que tem, não. Vamos dar para a próxima pergunta que é do senhor Jackson, aqui de Porto Alegre. Ele diz o seguinte, estou retornando ao mercado de trabalho após alguns meses parado. Nesse período, acumulei algumas dívidas. O que sugere para eu colocar as contas em dia, João? Olá, senhor Jackson. Obrigado pela pergunta. Parabéns por ter conseguido se recolocar no mercado de trabalho. Nós estamos no momento ainda de recuperação da economia e tem muitas pessoas ainda procurando trabalho. Então, primeiramente, parabéns. Também parabéns por estar se preocupando agora em se organizar para colocar essas contas em dia, né? Que, infelizmente, a gente acaba num momento de pego de surpresa, né? E a gente agora tem essa possibilidade de estar colocando, botando nosso nome em dia. Então, o primeiro passo, senhor Jackson, é listar os valores que estão em aberto, né? E colocar ao lado de cada valor os juros que estão sendo cobrados. Então, nesse primeiro momento, a gente vai priorizar aquelas contas aqui, aquelas dívidas em que os juros estão mais altos, para que a gente possa resolver esse problema primeiro. Então, primeiramente, costumeiramente, os produtos com taxas maiores são o cheque especial e o rotativo do cartão de crédito, né? Que variam de 8% a 15% ao mês. Então, esse é o nosso primeiro ponto, né? De listar as dívidas, segundo, ordenar os juros mais altos para o mais baixo. E, nesse segundo momento, então, se não tiver condições de quitar essas dívidas de valor mais elevado, de também conseguir, junto ao banco, junto à instituição, um outro empréstimo para quitar esses empréstimos de valor mais elevado. É muito comum os bancos fazerem isso, o que eles fazem contra a partida é de reduzir o limite do cheque especial e reduzir o limite do cartão de crédito. Que eu vejo como algo muito positivo, né? Já que vamos estar trocando uma dívida muito alta, de 8%, 15%, para uma dívida de em torno de 3%. Então, realmente, já vai ser algo mais fácil de colocar em dia e também de aproveitar esse momento de fazer um parcelamento que caiba, a parcela caiba dentro do seu orçamento. Bom, eu não tenho nada que me meter nos assuntos dos outros, mas eu vou dar o meu pitaquinho aqui. O João, às vezes, tem gente que se apavora muito, né? Vê assim, poxa, estou devendo para Deus e todo mundo. Mas isso é uma coisa que não pode se apavorar. As pessoas têm que fazer exatamente o que o João disse. Fazer uma análise das suas dívidas, fazer uma conta toda e começar a pagar aquilo que pode. Ninguém vai preso porque não paga, né? Não, é isso mesmo. E também, se precisar de alguma ajuda, né, Machado? Que procure ajuda de um profissional para, de repente, dar essa acalmada, né? Que tudo vai dar certo e que tudo vai se resolver, né? Tudo a seu tempo. A próxima pergunta é do senhor Ricardo, que mora na cidade de Passo Fundo. Ele disse que a família dele vai crescer e ele precisa de uma casa maior. No entanto, eu tenho que vender a minha casa atual antes. Como fazer isso de forma sincronizada? Tem como fazer, João? Bom, olá, senhor Ricardo. Obrigado pela pergunta. Parabéns pelo crescimento da família, né? Pelo que entendi, vai estar vendo um bebê pela frente, né? E estão precisando de um imóvel maior para estar acomodando todo mundo com conforto. Então, Nuno, esse é um dilema de muitas pessoas, né? Que tem um imóvel, precisa comprar um imóvel maior, por exemplo, ou de uma outra localidade e precisa do dinheiro da venda desse imóvel para poder comprar outro, né? Então, às vezes, algumas pessoas, o que elas fazem? Vende o seu imóvel primeiro, né? E, às vezes, se tem um familiar, um pai, mãe, sogro, irmão, sogra, né? E fica um período meio mal acomodado nessa casa até conseguir fazer a compra do novo imóvel. Essa é uma alternativa não muito confortável. Uma outra medida que é possível hoje é que tem linhas de crédito, é como se fizesse uma venda antecipada do imóvel atual. Então, a linha que faz o seguinte, tu tem um apartamento hoje que vale, por exemplo, 500 mil reais, tu pega uns 50% desse valor de forma antecipada, né? Tipo 250 mil, pega esse dinheiro e já dá de entrada no imóvel que vai ser adquirido. E tu tem seis meses de carência para poder vender o teu imóvel atual. Então, tu pega os 50% do valor, dá a entrada no imóvel novo e tu tem seis meses para fazer a venda do teu imóvel atual. E, nesse período, aí tu vende e pode quitar de forma antecipada esse 50% ou até, se for o caso, seguir com esse parcelamento de transferir a dívida para o novo imóvel que está sendo adquirido. Então, hoje existe esse produto que tu pode antecipar 50% do valor de venda do teu imóvel para adquirir o outro que tem seis meses de carência. Seis meses para vender esse imóvel no mercado. João, nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas o nosso intervalo aqui é bem rápido. É só o tempo de tomar um golinho d'água. A gente vai e volta. Você está assistindo o programa Consumidor em Pauta e hoje estou tratando de direito comercial. Estou falando aqui com o diretor executivo do Grupo Fortos, o João Custódio, que está respondendo as perguntas sobre os direitos que nós temos. Lembrando a todos vocês que esse programa está no ar, graças à equipe técnica da TVE, que nos mantém via internet. E as perguntas que vocês fazem para o programa podem ser encaminhadas através dos seguintes endereços. O nosso e-mail é uma das oportunidades que você tem de mandar as perguntas. E o nosso WhatsApp é outra oportunidade. Vocês podem mandar tanto pelo e-mail como pelo WhatsApp as perguntas sobre qualquer tema do programa que nós tratamos aqui diariamente, de segunda a sexta-feira. O João tem uma outra pergunta aqui, que é da dona Thaís, que mora aqui em Porto Alegre. Ela diz o seguinte, tenho uma empresa, mas estou com dificuldades de separar os gastos pessoais dos gastos da empresa. E ela pergunta, dona Thaís, aqui de Porto Alegre, o que ela pode fazer, João? Olá, senhora Thaís, obrigado pela pergunta. Esse é um problema muito recorrente nas empresas, em especial nas empresas de pequeno porte. Nós sempre recomendamos abrir uma conta bancária para a empresa e uma conta bancária para a pessoa física. Quando há uma necessidade de fazer um pagamento pessoal, transfere o dinheiro, o recurso da conta da pessoa jurídica para a conta pessoa física, para que isso seja mais facilmente identificado. Caso, eventualmente, isso não seja possível fazer, eventualmente precisamos de realizar algum pagamento de forma urgente, e precisamos pagar uma conta pessoal na conta da pessoa jurídica, o que a gente recomenda é que façam uma identificação no seu livro caixa, na sua planilha financeira, no seu sistema financeiro, e identifique aquilo como se é uma despesa pessoal, para que a contabilidade possa lançar aquilo como prolabore ou uma antecipação de dividendos, de forma que ela possa facilmente depois medir o resultado da empresa de uma maneira mais rápida e mais fácil. Então, essa é a nossa sugestão. Abra uma conta pessoa jurídica, diferente, paga as contas da pessoa física na conta da pessoa física. Hoje, no passado, tinha custos muito elevados de manutenção de conta, então o pessoal acaba concentrando tudo numa única conta por uma questão de custos, mas hoje tem muitas alternativas das contas digitais, dos bancos novos que estão abrindo, das fintechs, das contas digitais, porque as tarifas de manutenção são, em muitas casas, é zero. Então, hoje ficou mais fácil de fazer esse controle ainda. A próxima pergunta aqui, João, é alguma coisa que acontece seguidamente com todos. O mês tem muito mais dias que o salário, então o salário termina dia 20 e nós temos até o dia 30 para manter as contas em dia. Mas as coisas acontecem só assim mesmo. Então, o João tem a resposta para a pergunta do senhor Emerson, lá de Sapucaia do Sul. Ele diz o seguinte, a minha empresa está com boas vendas, mas no final do mês não sobra dinheiro. E ele quer saber, João, aonde que ele pode estar errando? Bom, obrigado, senhor Emerson, pela pergunta, no meu agradecimento. E realmente isso é muito comum, né? Então, há algumas possibilidades de como, o que pode estar acontecendo. Uma coisa até adiciona a pergunta anterior da senhora Thaís de Porto Alegre. Às vezes a pessoa mistura muito os gastos pessoais com o da empresa e acaba não tendo uma noção de quanto efetivamente está sobrando de resultado. Isso é uma questão que eu já respondi anteriormente, que pode ser facilmente solucionada. Um outro problema que pode estar acontecendo é na precificação do seu serviço ou do seu produto. Então, nós recomendamos que fale com o seu contador, para que ele possa lhe auxiliar e verificar se o preço que o senhor está cobrando hoje está realmente sobrando, tendo uma margem aceitável para cobrir as suas despesas. Então, um dos problemas pode ser também essa questão da precificação. Um outro problema muito comum, Machado, que acontece é quando o empresário, na hora de vender, por uma questão até de mercado, de competição, ele tem que se ver obrigado a vender com um prazo, por exemplo, de 90 dias. E quando, na verdade, muitos dos seus fornecedores cobram ele num prazo de 30 dias. Então, ele vende com 90 dias e paga com 30 dias. E fica uma diferença aí de 60 dias, que a gente chama de necessidade de capital de giro. Então, o que pode estar acontecendo é que ele pode estar tendo lucro, mas o lucro hoje está indo todo para custear essa diferença entre o prazo que ele está dando para os seus clientes e o prazo que ele está pagando. Nesse caso, ele tem como, daqui a pouco, tentar renegociar com os seus fornecedores um prazo maior, tentar reduzir um pouco o prazo do cliente, ou ele ainda, daqui a pouco, muitos empresários recorrem a uma instituição financeira em que ele possa fazer uma operação de crédito para custear esse desencaixe de prazos. Às vezes, tem que ficar atento, por exemplo, muito a essa questão da antecipação dos cartões de crédito, antecipações de recebíveis, para ver se a margem que ele está colocando no produto suporta esse custo financeiro que ele vai estar pegando nos bancos. Então, essa é uma outra questão. Um outro ponto que pode ser é em relação aos custos. Então, ele pode pedir ajuda do seu contador para verificar se os custos que ele está tendo, se tem algum custo gasto, desembolso, que pode ser reduzido ou até mesmo eliminado, deixando a operação dele mais leve e com margem suficiente para poder tocar o negócio dele. Então, eu vou explicar essas minhas sugestões. Quando eu digo que o direito comercial é extremamente importante, porque trata exatamente da nossa vida, eu vou comprovar com a pergunta que vem a seguir agora aqui. Essa pergunta comumente acontece com muita gente. Eu não diria que a maioria das pessoas, porque muita gente se previne, mas com muita gente acontece isso. A pergunta é a do senhor Marcelo, lá de Campo Bom. Olá, eu sou o Marcelo. Realmente, esse é um problema que muitas pessoas enfrentam às vezes. É uma dor, mas apesar de doloroso, tem solução. Essa pessoa está trabalhando, tem uma renda. Nem sempre é fácil. Claro que eu estou falando que é fácil, mas parece que é muito fácil. Não é tão fácil. Mas o primeiro passo, recomendação que eu dou para o senhor Marcelo é que faça essa listagem das suas despesas que tem todo mês. Lista num caderno, numa planilha financeira, quanto é o gasto de luz, quanto é o gasto de gás, aluguel, condomínio, rancho do mês, telefone, compras que ele tem parcelado, escola, transporte. Enfim, ele sabe identificar todas as despesas. Ele vai somar e já vai ter uma boa noção de qual percentual da renda dele mensal já está comprometido. No segundo passo, a gente sugere que ele faça um orçamento mensal. Então, ele já sabe um pouquinho das despesas, sabe quanto é a receita e ele vai poder ver quanto ele ainda pode gastar em outras coisas ou até mesmo investir com uma eventual necessidade, ou com um projeto, com um plano futuro. Ele tem noção do que ele vai ter. Pode sobrar isso, então isso aqui eu posso estar gastando ou guardando para o meu projeto futuro, ou para uma necessidade, para uma urgência. O terceiro passo também que eu recomendo, a pessoa guardar os comprovantes das despesas e anotar para ver depois se ele está cumprindo o orçamento. Vai ter uma ideia. Cada um tem só o jeito, mas eu, por exemplo, guardo os comprovantes, as notinhas, para que eu possa depois estar alimentando a minha planilha aqui, ou o seu caderninho aí, para verificar se eu estou gastando de acordo com o que eu planejei. Então, é para a pessoa poder gastar dentro da sua disponibilidade. E acho que uma coisa que também acaba muita gente sendo pressionada é não se sujeitar às pressões sociais. Nós estamos numa época de muitas redes sociais, e a gente tem que ter esse controle, essa disciplina, para ver o que a pessoa pode gastar e não se endividar muito por uma questão de uma pressão social. Nós estamos agora no mês de setembro, setembro amarelo, e muitas pessoas ficam em depressão por conta disso, porque daqui a pouco um conhecido, um familiar fez um investimento, mas cada um faz de acordo com as suas condições. Isso é importante e não se sujeitar a essa pressão social para adquirir coisas que talvez nem sempre são aquilo que é mais necessário. Eu não sei se há algo muito importante lá da produção, porque me suou aqui no ouvido, mas eu não ouvi direito. Mas, em todo caso, eu não sei se eu posso fazer uma outra pergunta ao João ainda. Ah, tá. João, como nós temos somente dois minutos, o senhor, dona Jane, aqui de Porto Alegre, ela diz que tem um filho de 14 anos, e comentaram que irão ministrar uma disciplina de educação financeira na escola dele. E ela quer saber como o curso poderá ajudá-lo no seu desenvolvimento. Você tem um minuto e meia para responder essa pergunta, João. Então, parabéns para a escola que está inserindo esse assunto na sua base curricular, algo muito importante, que a gente tem essa educação financeira desde cedo, já é um assunto que está sendo obrigatório desde 2020, já nas escolas. Então, a educação financeira na escola vai auxiliar no controle emocional, para a pessoa poder administrar as compras por impulso, vai ajudar na ter disciplina nos gastos e economia, vai ajudar na organização e planejamento, para usar planilhas, para se autoconhecer, a pessoa vai poder se conhecer um pouquinho mais para definir suas prioridades, vai ajudar na gestão e na inteligência financeira, vai ajudar na responsabilidade social, na independência da pessoa, e ter uma visão um pouco mais analítica, assim, de entender melhor os números. Então, de uma forma rápida, é isso que eu gostaria de falar sobre, respondendo à senhora Jane, sobre essa questão da educação financeira do filho dela. João Custódio, da Grupo Fortos, muito obrigado pela sua participação no programa, eu sempre falo aqui, que direito comercial é sempre uma coisa extremamente importante da gente ouvir. A todos vocês, muito obrigado, muito obrigado, João, pela sua participação, lembrando que amanhã eu estaria de volta aqui, seis horas da tarde, eu vou apresentar mais um Consumidor em Pauta. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite, e até lá. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti